...da associação comercial, essa coisa toda. Então aqui, minha gente, o fato é o seguinte. A denúncia de uma desonestidade deve ser feita honestamente. Porque senão você está, vamos dizer, querendo limpar merda com bosta, né? Isso aí não funciona, entendeu? Então vocês usam, por acaso, vocês usam papel higiênico usado, né? É uma coisa que eu não recomendo a ninguém. Sim, agora tem um cara que quer fazer economia, ele abre lá a lata de lixo, pega papel higiênico usado e usa 10, 15 vezes, né? Depois o pessoal reclama que ele está fedendo e ele não sabe por quê. Então é isso que esses camaradas ainda estão fazendo. Falaram, esse pessoal trabalhou comigo. Eu sempre dei a eles total, total, total liberdade. Nunca verifiquei contas do Mídia Sem Máscara. Jamais na minha vida falaram assim, recebessem algum patrocínio, então vocês podem gastar do jeito que vocês acharem. Quer dizer, dei a eles total confiança. E é assim, então, que respondem. Ora, meu Deus do céu. Agora, quem escreveu o artigo foi o Caio Rossi. E o Caio Rossi, ele é membro aí do Matarica. Ele não gostou de umas coisas que eu andei falando sobre o René Guenon e Chouon. Falei umas verdades óbvias, né? E que o René Guenon e Chouon, com todos os méritos intelectuais que possam ter, estavam lá empenhados numa operação de islamização da Europa. E que, quer dizer, com a influência enorme que foram ganhando sobre as elites intelectuais e governantes da Europa, quer dizer, a ponto de inscrever no Matarica o próprio príncipe Charles, então foram abrindo as portas à invasão islâmica. Então, evidentemente, eles não têm contato nenhum com organizações, nem com essas organizações de massa que promovem a imigração como arma de combate cultural, nem com as organizações terroristas, porque é claro que não podem ter. Essas diferentes operações são conduzidas por canais totalmente independentes e sem contato. Se eles tivessem contato, seria um amadorismo imperdoável. Então, a função deles era submeter as elites intelectuais europeias. E isso eles fizeram maravilhosamente bem. Não é o ponto de hoje ter protetores nos altos escalões de todos os governos europeus. Então, o homem ficou indignado, o homem já se viu, etc. Falaram, isso aí é... Não é porque você admira o sujeito que você vai deixar de contar a história dele com veracidade. Afinal de contas, o Shun, o Pritch of Shun, quando ele voltou da Argélia, onde tinha recebido lá as iniciações, virou Sheikh do Matarica, Tarica, para quem não sabe é uma organização esotérica islâmica, quando ele virou Sheikh do Matarica, voltou dizendo exatamente isso, eu vou islamizar a Europa. Isso foi 60 anos atrás. Decorrido esses 60 anos, você vê que a operação deu maravilhosamente certo. Agora, para quem não compreende a história, acha que a história, para quem foi educado na vulgata marxista, acha que quem faz a história são as massas, isso fica um pouco estranho. Mas o fato é que a história se faz, grandes modificações sociais se fazem desde cima, você tem que pegar a elite primeiro, se você... No mínimo, no mínimo, para você enfraquecer a resistência do inimigo. E esse enfraquecimento foi... O Robbins é o quê? René Guenor, não estou negando nenhum dos méritos deles. Outras acusações que foram imputadas, ou dois, eu mesmo acho que são injustas. Aliás, o que eu estou fazendo não é uma acusação, eu estou acusando os caras de fazer aquilo que eles disseram que estão fazendo. Qual é? Então, eu acho que esse Caio Rossi ficou bravo comigo, resolveu aprontar uma. Estou esperando lá ter oportunidade. É uma oportunidade essa, quer dizer, atribuir ao Mídia a mais, com atraso de... Cinco anos, os méritos que são do Mídia a mais. Cinco ou mais anos, né? Eu pergunto, que cinco anos? Dez anos. Eu pergunto, onde ele estava, o seu Caio Rossi? Onde estava esse pessoal do Mídia a mais? Em 2001, quando ele estava escrevendo isso no Globo. Eu pergunto, eu pergunto, Obrigado.